Música 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 Irmãos, esse tema se chama Cantar e luchar E é muito fácil Antes que ele peça o tambor Eu evito cada um dos dedos a descer Assim comigo, cantar Bem simples assim Cantar Para quem me pode acompanhar Cantar Mais ou menos, quanto o feijão, quanto o furão do dedo Cantar Tem que cantar Com as palmas todos cantando e com as palmas Cantar Para libertar meu povo agora eu vou Cantar Ainda em conta, mas eu vou Cantar Com a família unida, sim, eu vou Cantar Com a revolução Cantar Para libertar meu povo agora eu vou Cantar Para despertar na consciência eu vou Cantar Com a família unida, não encorda o bastão Cantar Desde a intimidade já ensina o seu povo a cantar Desde a intimidade já ensina o seu povo a lutar Cantar Para um campo ou outro pessoal Contra a escravidão Contra a barbidão Contra a barbidão Contra a ilusão Rhythm style Cantar faz bem Cantar alegre a alma Cantar Cantar Com a família unida, não encorda o bastão Cantar Cantar A alegre a alma Cantar Cantar Ajuda E a calma Brasília, Argentina Cantar Cantar A liberdade me plena, não encorda o bastão Cantar Para despertar na consciência eu vou Cantar Para convocar na resistência eu vou Cantar 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 faz bem, cantar alegre a alma Cantar traz paz, ajuda e acalma Cantar faz bem, cantar alegre a alma Cantar traz paz, ajuda e acalma Eu vou cantar, alimentar meu corpo agora eu vou cantar Com mim ser mas em contato, eu vou cantar Saio ser meu adulto, eu também vou cantar Eu vou interrompar, cantar Para libertar meu corpo agora eu vou cantar Para eliminar o ódio, cantar Para acumular a articulança, cantar Canta, 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 selassia.